Olá, meio-dia e dois, está começando mais um NT-Sul na tela da sua TV Novo Tempo. Boa tarde pra você nesta sexta-feira, dia 5 de junho. No NT-Sul de hoje, os números atualizados da Covid-19. O Brasil bateu novo recorde de mortes por coronavírus e é agora o terceiro país com mais óbitos. E você vai ver também. Petrobras anuncia aumento no preço do gás de cozinha para as distribuidoras. Morre filhote de veado que chegou à Cachoeira do Sul no mês de março. Cachoeira do Sul tem novo aplicativo de mobilidade urbana. Agora é a vez dos taxistas e a gente explica pra você os detalhes da plataforma. Bolsonaro anuncia parcelas extras para o benefício do auxílio emergencial. E ainda, as oportunidades de emprego em Cachoeira do Sul nesta sexta-feira. Participe do NT-Sul enviando a sua opinião, uma informação ou foto para o nosso WhatsApp. O número é o 519-9769-7129. Você pode mandar também a sua mensagem para o nosso Facebook, comentando a nossa transmissão ao vivo em facebook.com.br.tv Cachoeira. Envie o seu recadinho e fique de olho nas notícias aqui do NT-Sul, que já está no ar. Ontem, o Brasil superou a Itália e se tornou o terceiro país com mais mortos pelo novo coronavírus. São 34.021 óbitos. O país registrou 1.473 mortes nas últimas 24 horas e registrou seu terceiro recorde diário consecutivo. O Brasil registrou nas últimas 24 horas o recorde de 1.473 mortes por covid-19 e superou a Itália em número de óbitos provocados pela doença. O país está agora em terceiro lugar no mundo, atrás apenas de Reino Unido e dos Estados Unidos, que já ultrapassaram os 108 mil mortos. No total, o Brasil perdeu 34.021 vidas para a pandemia do novo coronavírus. A Itália tem 33.689 mortes confirmadas. O número de infectados no Brasil está em 614.941 casos distribuídos por todo o território nacional. São Paulo segue como estado com mais mortos e infectados com o Rio de Janeiro em segundo lugar. E em Cachoeira do Sul, mais dois casos de coronavírus foram confirmados ontem. Os pacientes são dois homens, um de 50 e outro de 55 anos. Com estes casos, Cachoeira chega a 38 confirmados. A Vigilância Epidemiológica do município informou ainda que Cachoeira do Sul tem cinco novos suspeitos, duas mulheres e três homens. Permanecem suspeitos ainda outros seis casos. A nota divulgada ontem informou ainda um caso descartado, paciente do sexo feminino de 43 anos, e um caso recuperado, paciente do sexo masculino de 38 anos. No momento, retomando, Cachoeira do Sul tem 38 confirmados, 25 recuperados, 11 suspeitos e 115 descartados. O Rio Grande do Sul superou a marca de 10 mil casos de Covid-19. Na manhã de hoje, de acordo com dados contabilizados pela Secretaria Estadual da Saúde, o estado tem 11.010 casos confirmados. Ainda assim, o governador Eduardo Leite anunciou na tarde de ontem a liberação para que os municípios definam regras mais brandas para o distanciamento controlado editado pelo governo. Um novo decreto editado pelo governador Eduardo Leite permite que os municípios com bandeira de risco amarela ou laranja, situação atual das 497 cidades gaúchas, possam definir protocolos sanitários próprios, inclusive flexibilizando regras do distanciamento social controlado no estado. Para isso, os municípios devem encaminhar um plano municipal de enfrentamento ao coronavírus com as regras da cidade e as justificativas da mudança. Essa é a primeira vez que o governador edita a norma que libera a decisão aos prefeitos de optar por adoção de normas mais brandas. O crescimento exponencial de casos, ainda que dentro dos parâmetros previstos pelas autoridades de saúde do Rio Grande do Sul, segue preocupando. Estudiosos do tema têm se posicionado de forma contrária às regras adotadas por Eduardo Leite, que exportou o modelo de distanciamento para o estado do Rio de Janeiro. Daniel, há duas semanas o governo do estado alterou a forma como contabiliza os dados para determinar as bandeiras que regulamentam o distanciamento social aqui no estado do Rio Grande do Sul. Classificada em bandeiras que variam de cores entre amarela para baixo risco, laranja médio risco, vermelha risco alto e preta risco altíssimo, O governo tem considerado, a partir desta mudança, apenas os casos de internação por Covid-19 ou síndrome respiratória grave. Antes, o modelo considerava os testes confirmados feitos por meio do exame RT-PCR. Essa mudança alterou os critérios de determinação das bandeiras e trouxe um pouco de preocupação para médicos, especialmente os infectologistas, que acreditam que essa alteração pode comprometer os resultados finais e contribuir para uma ampliação de casos. Na live da tarde de ontem, nós encaminhamos esse questionamento ao governador que nos respondeu como a gente confere agora. A primeira pergunta que a gente recebe é da Thelma Tomaz, da TV Cachoeira. Thelma, nós consultamos, é importante ser dito, todo o modelo do distanciamento controlado foi montado com apoio de especialistas. Nós fazemos todas as alterações ouvindo um comitê científico com especialistas, desde epidemiologistas, infectologistas, e também estruturamos um pequeno conselho curador deste modelo do distanciamento controlado, para que nós possamos, com o apoio dos especialistas, analisar todas as formas do nosso modelo do distanciamento controlado. O que se apurou é que justamente a forma que nós tínhamos anteriormente, em que os casos dos exames RT-PCR lançados pelos municípios era o que era determinante para um dos indicadores, ou dois dos indicadores, nós tínhamos municípios que lançavam essas informações antes de outros, outros que retardavam, demoravam mais a lançar essas informações, e os dados referentes a internações hospitalares são dados de informação compulsória, então, são dados de melhor condição de comparabilidade. Por isso que nós fizemos a alteração. Não foi uma decisão tomada em gabinete, não foi uma decisão política ou por pressão de qualquer lado. Foi uma decisão técnica em função da confiabilidade dos dados, que nos levou a essa tomada de decisão. Então, eu compreendo a análise por parte da sociedade de infectologia, eu concordo até com a análise, era melhor, evidentemente, que nós pudéssemos ter as informações dos exames, mas nós não temos essas informações dos exames em tempo real por conta da forma como cada um dos municípios faz esse lançamento. Era o ideal, mas não tendo esse dado de forma confiável, nós passamos a ter que usar os dados dos hospitais, porque eles são mais confiáveis e nos dão condição de comparabilidade para estabelecer as restrições de cada uma das regiões. E a gente continua analisando a disponibilidade desses dados para que, eventualmente, se tivermos as condições e a certeza de que os municípios lançarão essas informações em tempo real, para que a gente possa utilizá-las no nosso modelo de distanciamento controlado. Bom, eu já quero destacar que daqui a pouquinho tem o nosso primeiro bloco de interatividade, quero convidar você a opinar, a comentar também esse modelo do Rio Grande do Sul, o modelo do distanciamento controlado, que foi adotado primeiramente aqui no Rio Grande do Sul, alguns outros estados estão adotando, claro que com as devidas mudanças, bem específico aqui do Rio Grande do Sul, você conseguiu entender esse modelo? Está achando interessante esse sistema das bandeiras por regiões? E o que você acha de flexibilizações que estão sendo propostas nesse momento? Mande também aí a sua opinião, o seu recado para a gente através das redes sociais, você pode usar o WhatsApp 519-9769-7129. Estamos ao vivo também em todas as nossas redes sociais, você pode comentar a nossa live no Facebook, facebook.com.br tvcachoeira, estamos ao vivo também no YouTube e ainda no Instagram. Mande o seu recadinho, a sua opinião e daqui a pouquinho a gente põe no ar. Ontem a Petrobras anunciou um reajuste no preço do gás liquefeito de petróleo. O novo valor já está valendo. Com o aumento, as distribuidoras pagam R$ 24,08 pelo botijão de 13 quilos. A Petrobras anunciou reajuste de 5% no preço médio do gás liquefeito de petróleo, de LP vendido pela companhia e as distribuidoras. Com isso, o preço médio da Petrobras será equivalente a R$ 24,08 por botijão de 13 quilos. No acumulado do ano, a redução é de 13,4%, uma diferença de R$ 3,72 por botijão. Nas revendas de Cachoeira do Sul, os preços variam de R$ 68 a R$ 70, o mesmo botijão de 13 quilos. A Petrobras disse que igualou desde novembro de 2019 os preços do GLP para os segmentos residencial, industrial e comercial e que o gás é vendido pela empresa Granel. As distribuidoras são encarregadas de fazer o envase em diferentes tipos de botijão e, junto com as revendas, são responsáveis pelos preços ao consumidor final. Meio dia e doze agora, a gente muda de assunto para falar do mundo animal. Edson Salomão fala sobre os cavalos, o papel que eles desempenham e os cuidados necessários com eles. É hora do quadro Vida Animal. Os equinos desempenham um papel fundamental na evolução do homem aqui nesse planeta. Muitas pessoas têm, por hobby, criar cavalos no animal de estimação. Isso é muito legal, porque o cavalo está diretamente ligado à tradição da rocha, principalmente o cavalo crioulo, que é o cavalo símbolo do Rio Grande do Sul, dentro de várias raças que também existem aqui no nosso estado. Então, o cavalo é de fundamental importância nas vidas campeiras. Muitas pessoas também criam animais como um animal de estimação. E o cavalo é um animal extremamente inteligente. Ele conhece seu dono. Então, muitas pessoas se utilizam de hospedarias, já que não possuem propriedades rurais. E aqui em Cachoeira do Sul, na região, existem muitas hospedarias que tratam os animais muito bem. E as pessoas têm esses animais para, quando chegar o fim de semana, fazerem um passeio a cavalo. Isso tem até a ecoterapia, isso faz muito bem. E hoje eu estou com o meu colega, que eu tive o privilégio de tê-lo como estagiário também, logo que ele entrou na faculdade, o André Almeida. O Dr. André Almeida se especializou em uma área que está, a cada dia, se tornando mais importante e se desenvolvendo mais, que é a odontologia em equinos. Aonde que tu fez o curso de graduação e depois de especialização em odontologia equina? O meu curso de graduação foi na Universidade Luterana do Brasil, na UBRA, em Canoas. Eu me formei no ano de 2012. Eu fiz o estágio curricular em São Paulo, com clínica de odontologia equina. E a segunda metade do estágio foi aqui em Porto Alegre, região, com clínica de odontologia de cavalos crioulos. Quais são os principais problemas que ocorrem na dentição dos equinos na nossa região? As principais anormalidades que a gente encontra é o excesso de pontas de esmalte, porque os equinos se caracterizam por serem ipsodontes, crescem o dente a vida inteira. Então, é que nem casco, ele cresce e a gente tem que promover o desgaste ali para se alimentar melhor, né? Então, os principais problemas são o excesso de pontas de esmalte, ondas que acabam prejudicando a superfície oclusal, né? Para a trituração dos alimentos. Ganchos também, algumas fraturas acometem animais mais maduros. E em relação aos animais mais novos, é principalmente na época de troca de dente, né? A partir dos dois anos até quatro e meio, cinco, quando eles completam toda a troca dentária. É muito caro o material para se trabalhar os dentes dos equinos? É um material que tem um custo bastante elevado e no meu caso eu tenho todo o material dobrado, né? Então, eu tenho dois motores, eu tenho as canetas, eu tenho sempre duas, porque na falta de uma ou estragando uma, a gente tem uma peça de reposição para seguir os procedimentos, né? Para não parar o serviço. Como o proprietário pode identificar que seu cavalo está com problema na boca? As principais características é o emagrecimento, a reação em bocadura, que é o freio, né? Indocilidade, o animal quando chega perto da cabeça, ele tem a tendência a fugir. Quando na mastigação, o animal deixa cair a ração durante a mastigação. E também isso pode acarretar em gastritis e até cólicas recorrentes. Ninguém gosta de ir ao dentista, porque sempre é desconfortável, a gente sente dor, tem muita gente que tem pânico de ir ao dentista. Os animais sofrem com esses procedimentos ou são sedados? Com certeza. Os animais, eles passam por um estresse, né? Do procedimento. Todas as vezes há necessidade de sedação. Mesmo o animal sendo manso, a gente promove uma sedação, pois essa sedação, ela tem um certo fator, promove uma analgesia, né? E também vai deixar o animal mais calmo para não ter trepidação na hora do procedimento odontológico. Muitas vezes, quando há necessidade de extração dentária, ou em casos de fratura, há necessidade de fazer bloqueios locais, né? com anestésico local para diminuir a dor e a gente conseguir trabalhar tranquilo e não fazer com que o animal se estresse muito. O que que tu recomenda, como dentista de equinos, tu recomenda para os proprietários desses animais? Eu recomendo que dê bastante atenção à cavidade oral dos equinos, pois acontecem bastante problemas que acabam interferindo na nutrição animal. Eu recomendo uma revisão odontológica a cada 12 a 18 meses, né? No máximo, 12 meses para animais totalmente confinados, 16 meses para animais a campo. É necessária essa revisão para que seja feita a manutenção odontológica. Eu quero agradecer o meu colega André Almeida pela gentileza de ter vindo até aqui à clínica prestar essas importantes informações para os criadores de equinos. Até a próxima! Eu aproveito para destacar que se você tem uma pergunta para fazer para o Dr. Salomão, no quadro Vida Animal, você também pode mandar para as nossas redes sociais que a gente encaminha para ele e ele pode responder também a sua dúvida sobre o mundo pet, enfim, todas as sextas-feiras aqui no quadro Vida Animal no NT Sul. Gente, infelizmente, a comunidade de Cachoeira do Sul, os visitantes do zoológico, não vão ter oportunidade de conhecer a Farofa, a filhotinha de viado que chegou em março ao município. O animalzinho morreu em abril de causa ainda desconhecida. Em março, apresentamos a mais nova habitante do zoológico de Cachoeira do Sul, a viada filhote batizada por Farofa. Ela estava com cerca de quatro meses e foi trazida de uma clínica de animais silvestres de Porto Alegre, onde até então foi criada com mamadeira e longe da mãe. No zoo, ela ganhou recinto especial e só dela. Com as visitas ao local suspensas por conta da pandemia, a adaptação da Farofa foi ainda mais fácil. Era esperta e dócil com todos. Segundo Diego Cardoso, veterinário do zoo, esse comportamento durou em torno de três semanas, quando então o animal apresentou dificuldade de caminhar, enxergar e também apresentou debilidade progressiva. Apesar de todos os cuidados, ela não resistiu. O veterinário Edson Salomão também acompanhou o caso. Ela apresentou o problema neurológico e a gente fez uma série de exames e tratamentos e ela foi piorando. Eu acredito que pode ser até alguma planta tóxica que ela tenha comido ou alguma deficiência porque ela foi criada na mamadeira. Então, não tem todas aquelas substâncias que tem no leite materno. Pode ter faltado algum mineral, alguma enzima, alguma coisa que tenha no leite e ela tenha crescido com a deficiência, não desenvolveu, ficou com alguma sequela cerebral. Então, a gente está aguardando o resultado, que pode ser ou uma intoxicação por alguma folhagem que tinha ali no recinto, que o animal bobo ainda não conhece, né? Tem muita árvore que não tem no mato ali. Ou uma deficiência do leite materno. O laboratório de patologia da UFSM é que dirá, ainda sem data definida, qual a real causa da morte da farofa. Que pena, né? Destacando que os animais que estão no zoológico em Cachoeira do Sul, eles ali estão justamente porque não podem ser devolvidos para a natureza. Não estão simplesmente em cativeiro. Eles estão no zoológico justamente porque não podem ser devolvidos para a natureza. Gente, chamar táxi em Cachoeira do Sul ficou mais fácil. É que um aplicativo está disponível e motoristas de diversas praças já estão cadastrados. A repórter Gabriela Belo traz agora os detalhes. Boa tarde, Gabi. Olá, Daniel. Boa tarde a você e boa tarde a todos que acompanham o NT Sul de hoje lá nas suas residências, né? O Maurício, ele vai nos atender para falar como funciona esse aplicativo. Ele que adquiriu a plataforma aqui no município. Boa tarde, Maurício. Seja bem-vindo. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Como que está sendo a adesão, né? E de que forma os usuários, os passageiros podem baixar esse aplicativo? A adesão está sendo lenta por enquanto, porque é uma novidade, o pessoal tem um pouco de receio, mas para baixar é simples. Entra na plataforma do iOS ou do Android, na loja do Google Store, na Play Store, no caso, né? Na App Store e baixa o aplicativo Unipassageiro. É só fazer um cadastro básico, pode cadastrar até o cartão de crédito se quiser, para deixar a corrida paga automático e seguir trabalhando normalmente. Chamar vai ser atendido. O custo da corrida é o mesmo que se o passageiro pegar um táxi na praça normal? Não, não. O valor é diferenciado pelo aplicativo. Se ele pegar pela chamada do aplicativo direto, tem um valor bem mais acessível. Nós estamos com um preço diferenciado já para poder entrar e concorrer bem forte no meio. Sabe me dizer de quanto por cento chega a ser a diferença? A diferença em porcentagem, não sei te falar. A gente está arrancando com o valor mínimo de R$ 7,90 para o primeiro deslocamento, né? E depois a gente cobra em cima da quilometragem. Diferente de outros concorrentes que cobram quilometragem e tempo percorrido, a gente trabalha só com quilômetro rodado. E número de taxistas que já estão utilizando, trabalhando, né? Pela plataforma? Hoje eu estou com 25 cadastrados espalhados em todas as praças da cidade. E estou correndo atrás de mais alguns para fazer o cadastro até o meio do ano agora. Quero ver se consigo cadastrar 50% da categoria. Quando que o aplicativo começou a funcionar? Funcionar efetivamente faz em torno de mais duas semanas. Como que foi o comportamento dos profissionais quando você chegou a eles e apresentou? Olha, eles ficaram bem contentes porque estavam vendo que estava necessitando uma coisa diferente para trabalharem. porque a era digital chegou para todo mundo. Então, se eles não se adaptassem a era digital ou comigo ou com outra pessoa qualquer, eles iam ficar obsoletos na cidade. Então, era uma necessidade da categoria. E eu vim fazer um... ser um meio facilitador para eles. E a demanda nessas duas semanas aumentou? Ah, consideravelmente. Hoje em dia, todo mundo quer a praticidade, né? Pegar o celular, chamar ali a corrida que queira fazer pelo telefone. Não quer mais procurar um telefone, fazer uma ligação, solicitar. Então, a era está evoluindo. Tem gente que faz isso ainda por cultura. Mas o pessoal de hoje em dia, a grande parte é a era digital. É telefone na mão e fazer a chamada e aguardar a chegada. O que que te fez adquirir essa plataforma? Eu tenho familiares que trabalham no meio e as conversas deles, né? Conversando, que faziam um X corridas por dia antes de entrar os concorrentes deles na cidade e ela caiu consideravelmente. Estavam fazendo uma, duas corridas por dia. Então, aí conversando com eles, analisando e vendo como é a evolução. Eu até comentei por que que eles não tinham comprado uma plataforma para eles ou mandado fazer para entrar no mundo digital, né? Daí, eles tinham um problema do... Como é que eu posso explicar? O medo. O medo de entrar no novo. E aí eu vi uma oportunidade. Então, eu pesquisei sobre plataformas digitais, achei a da Uni, que trabalha com outros meios, mas também com o tax, e eu trouxe para a Cachoeira somente para tax, para ser um aplicativo exclusivo para eles trabalharem. Então, isso deu uma confiança a mais para eles, né? Porque não vai entrar uma concorrente dentro do Uni com eles. E para o taxista, tem custo? Tem os custos administrativos normais, né? Como qualquer plataforma cobra, que são valores negociados com eles. a gente fez uma reunião, tipo uma assembleia para nós acertarmos detalhes. Eu estipulei os valores que eu cobraria deles e entramos no acordo e fechamos isso aí. Além do passageiro, quando baixa o aplicativo, optar pelo pagamento em cartão, é possível fazer esse pagamento em dinheiro? Sim, sim. Ele pode pagar no cartão online, direto no aplicativo, ele pode pagar em dinheiro. Ou se o taxista disponibilizar a máquina, pode pagar no cartão na máquina direto também. é que a máquina no táxi é opcional para o taxista, né? Maurício, muito obrigada por todas as informações. Certo, qualquer coisa que precisasse, eu chamar, estou à disposição. Certo, Daniel, já já eu volto então com a entrevista com um taxista que aderiu ao aplicativo dos táxis aqui no município. Obrigado, Gabi, pelas informações e eu já aproveito aqui também para questionar os nossos telespectadores, afinal está chegando o nosso momento de interatividade. Você que está em casa nos acompanhando, você costuma utilizar táxi, utiliza já o aplicativo, ainda mantém o hábito de chamar pelo telefone, como é que você faz neste momento? E quem sabe você que é taxista e está nos acompanhando aí, mande também o seu recadinho para a gente, conte como está a rotina nesse período, se você está aderindo, se acha melhor ficar no tradicional só no telefone, conte para a gente. O nosso WhatsApp para participar é o 519-9769-7129. Você também pode mandar a sua mensagem pelo face, facebook.com barra TV Cachoeira, fazendo o seu comentário lá na nossa live, na nossa transmissão ao vivo e o mesmo vale para as duas outras redes sociais, o YouTube da TV Cachoeira e também o Instagram. Vou começar mandando um abraço aqui para a Rosane Maier, também a Tânia Santos e Emília Lache que estão mandando mensagens para a gente aqui através do Instagram. Muito obrigado pela companhia, grande abraço para vocês, uma boa sexta-feira. Quem está com a gente aqui também é a Cristiana Rodrigues. Os casos aumentando, ela se refere ao coronavírus, e vão querer abrir dogs ao ar livre? Está errado, eles estão vendendo, deixa assim como está, diz aqui a Cristiana. Daqui a pouquinho a gente vai tratar um pouquinho mais sobre essa questão dos dogs aqui de Cachoeira do Sul, que são as lancherias de ar livre. Vamos aqui para a telinha, Elemar Rigon mandando mensagem para a gente. O governo e o órgão de saúde impõem medidas restritivas, mas muitos usam a máscara de forma incorreta ou não usam. Aí fica complicado combater a pandemia. Obrigado, Elemar, pela sua mensagem e pela opinião. Quem mais? O Antônio também participa com a gente de Cachoeira do Sul. Precisamos de uma grade para esta boca de lobo na rua Presidente Vargas, no bairro Barcelos. Pode cair uma pessoa ou até mesmo um carro. Vamos ver aqui a foto que ele manda para a gente. Já tem ali alguns galhos para alertar quem passa por esse local. Se a pessoa faz a curva meio fechada e não é que um carro pode ter um acidente, fica a dica do alerta para a grade que é necessário. No próximo bloco, o que mudou para os taxistas com o novo aplicativo disponível em Cachoeira do Sul. Bolsonaro anuncia parcelas extras para o benefício do auxílio emergencial. E ainda, as oportunidades de emprego em Cachoeira do Sul nesta sexta-feira. Fique ligado no NTSUL, a gente volta já. Meio dia e trinta, hora de Brasília. Nós vamos falar do tempo, do clima. Cachoeira do Sul tem sexta-feira e também o sábado de chuva. No domingo, a situação muda um pouco. Nós vamos conferir agora os detalhes na previsão do tempo. Sexta-feira chuvosa em Cachoeira do Sul e a temperatura pouco muda hoje. A mínima ficou em 15 graus e a máxima deve chegar a 19. Sábado ainda vai ter pancadas de chuva. O sol até aparece em alguns momentos, mas o predomínio é de períodos nublados. Mínima 13 graus, máxima 17. Domingo vai ser ensolarado durante boa parte do dia com alguns momentos de nublado. Mínima 12 graus, máxima 18. Confira no mapa como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. Um longo período de instabilidade se aproxima do Rio Grande do Sul a partir desta sexta-feira. ao longo do dia chove em todo o estado com probabilidade de temporais e trovoadas. De acordo com a METSUL Meteorologia, há risco de granizo isolado. No noroeste e norte pode ocorrer melhoras temporárias com aberturas. O vento se intensifica no estado e deve soprar forte, especialmente no sul e no leste. A temperatura varia pouco por conta do quadro de instabilidade. Na capital Porto Alegre, a temperatura máxima prevista é de 19 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 17. Em Passo Fundo, no norte do estado, 18 graus. Em Santa Maria, na região central, 19. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 18 graus. Para Pelotas e Rio Grande, sul do estado, 17 graus. E aí, onde você mora? Está chovendo? Está fazendo sol? Como é que está o clima? Conte para a gente, mande uma foto, participe do nosso bloco de interatividade. O número do nosso WhatsApp, já vai para a telinha, é o 519-9769-7129. Envie o seu recadinho e não esqueça, claro, de dizer o seu nome completo, não é? E também a sua cidade. A gente já vai para a tela, mas vou antes aqui mandar ainda alguns abraços para os amigos do nosso Facebook. Está com a gente aqui a Kathleen Silva, o Pedro Fortes, a Cristina Paranhos. A Cristina está com a gente em Roca Salles. Nos assiste todos os dias. Obrigado, viu, Cristina? Tudo de bom para você. Obrigado pela companhia. A Mara Regina Melo Belo também mandando mensagem aqui. Deixa eu ver quem mais. A Zenilda e também a Lúcia Nunes. Divane Vilmar Sampaio, Rosane Menezes Machado, Evandro e Caroline Santos. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência de todos vocês e pelos recadinhos. Vamos aqui para a tela. O Evandro, de Cachoeira do Sul, diz aqui o seguinte, Gustavo está faceiro, fazendo as atividades da escolinha. Vamos ver a foto, então, do Gustavo, que o Evandro mandou para a gente. Aí está o Gustavo, fazendo as suas atividades. Valeu, grande abraço para toda a família. Obrigado de coração pelo carinho e pela audiência com a gente também nesta sexta-feira. Quem mais? Luciano, de Capela de Santana, Rio Grande do Sul. A esposa está trabalhando e eu cuidando da casa. Deixo um abraço aos meus pais, José, Dona Maria, Júlio e Adriano. Na foto, meus filhos e eu, diz aqui o Luciano. Vamos ver, então, a foto que o Luciano mandou juntamente com seus filhos, lá de Capela de Santana. Legal, grande abraço para todos vocês. Desejar também um bom fim de semana. Obrigado por compartilharem a foto com a gente aqui. Você que está em casa, continue interagindo, vai mandando seu recadinho, que daqui a pouquinho a gente vai ver aqui os próximos recados, as próximas mensagens dos nossos telespectadores. Nós vamos falar agora, novamente, sobre o aplicativo para taxistas. A repórter Gabriela Belo volta para contar o que mudou para os motoristas e qual a percepção dos passageiros. Daniel, conforme prometido, eu estou de volta agora para conversar com o Regis, ele que é taxista aqui em Castura do Sul há quatro anos e aderiu ao aplicativo. Boa tarde, Regis, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Por que você resolveu, então, aderir ao aplicativo Uni? Olha, foi apresentada para nós essa nova modalidade, para fomentar nosso trabalho. então eu resolvi aderir porque estava faltando alguma coisa a mais, até para competir, hoje o mercado está muito competitivo, então nós resolvemos aceitar e usar essa nova modalidade para melhorar o serviço. Estava meio parado. E aumentaram as suas corridas nesse tempo? Sim, já começou a melhorar. Melhorou bastante, apesar dessa queda que teve substancial no movimento na cidade, mas o pessoal já está começando a aderir, já está começando a aceitar, já estamos fazendo as quantas chamadas diárias e à medida que vai fazendo, o pessoal vai usando e vai melhorando, vai fazendo propaganda, vai contando para um e para outro e já está melhorando, o pessoal está gostando bem do nosso aplicativo. Há quantos dias você está utilizando o aplicativo? Olha, nós começamos a fazer um trabalho experimental, mas já faz mais de 30 dias. Agora que ele está, tivemos que fazer alguns ajustes, que a medida que você vai usando, vai aparecendo alguma dificuldade, alguma coisa, mas agora já está bem tudo correto, tudo arrumado e de utilização mesmo efetiva faz uns 15 dias já. E o que os passageiros têm dito? Ah, estão gostados, porque é um programa muito fácil de acessar, um sistema muito fácil e à medida que você aceita uma corrida, você já pode se comunicar diretamente com o passageiro, tirar alguma dúvida do lugar exato que ele se encontra, então o pessoal está gostando muito. E o preço está bom também, é um preço bem mais acessível que a tarifa do táxi, do que a gente pode cobrar bem, pode cobrar mesmo, só não pode cobrar mais do que a tarifa, então o pessoal está gostando do valor, o valor é bem significativo, bem mais barato e concorrente. Mas vocês não deixaram de atender na praça, mesmo significativo? Não, o serviço da praça é um preço normal, só que a pessoa que chama pelo aplicativo vai pagar o valor do aplicativo, não tem nada a ver com o taxímetro, se você for fazer um trabalho aqui pela praça, ou ser atacado na rua para fazer alguma corrida, alguma coisa, um chamado, não pelo aplicativo, aí o valor é o normal, o valor do taxímetro. E os passageiros notaram essa diferença no preço, acredito? Ah, com certeza, até porque o momento que ele chama a corrida ali ele já sabe o valor que vai pagar, né? Regis, eu agradeço a tua participação, agradeço tu ter parado o carro aí um pouquinho para nos atender, tá bom? Desejo um bom trabalho. Tá ok, muito obrigado. Essa foi a participação do Regis Batista, ele que é taxista há quatro anos aqui em Cachoeira do Sul e aderiu ao aplicativo Uni, Daniel. Eu volto com você. Obrigado, Gabi, pelas informações, vamos acompanhar, né? Todas essas transformações que estão acontecendo no setor de transportes para quem trabalha com táxi, já muito por conta da pressão, inclusive, dos próprios sistemas específicos de aplicativos e agora os taxistas também aderindo a um modelo semelhante. Em 2018, a empreiteira Trena de Minas Gerais permaneceu em Cachoeira do Sul por quase 12 meses, quase um ano, trabalhando na reforma da ponte do Fandango. Você deve lembrar, não é? Há cerca de duas semanas, ainda dentro do mesmo contrato firmado com o DENIT, a empresa retornou e montou um novo canteiro de obras, desta vez, para serviço de manutenção. A repórter Helena Caetano conversa com a engenheira responsável pela obra e nos traz mais informações. Pois é, Daniel, nós vamos, a partir de agora, falar com a engenheira civil responsável por essa etapa da obra, por essa retomada da manutenção da ponte do Fandango, a Sibeli Rouchu, ela que já está lá no canteiro de obras e fala de lá diretamente com a gente. Tudo bem, Sibeli? Boa tarde, tudo bem? Tudo certinho. Sibeli, tu estás retornando, na verdade, a esse trabalho na etapa de reforma da ponte do Fandango em 2018, que aconteceu entre janeiro e dezembro. Tu participaste como profissional treinina e agora tu assume como titular responsável desta etapa da manutenção da ponte do Fandango? Correto, correto. Em 2018, eu trabalhei junto com o engenheiro Kleber, que foi o engenheiro responsável pela reforma aqui da ponte e agora, nessa segunda etapa, eu que estou de responsável aqui. Só para que o leigo entendam, o que são esses viadutos? São as cabeceiras da ponte? Isso, são as cabeceiras da ponte. Deixa eu mostrar eles aqui, ó. Desse lado, são o antes e o depois da ponte, na verdade. Do lado de quem vai para a cachoeira tem 300 metros e do outro lado são 100 metros. Que trabalho vai ser realizado especificamente nesta manutenção? Devido à sobrecarga que passa diariamente aqui nos viadutos e na ponte, com a reforma da ponte, ela passou a ter a capacidade para 45 toneladas. Porém, como a gente não mexeu nos viadutos, eles ainda estão desde da época que eles foram feitos para 24 toneladas. Então, como os caminhões que passam aqui têm bem mais do que isso, geraram algumas fissuras nesses viadutos. Então, o nosso trabalho nessa etapa da obra consiste basicamente em fazer o tratamento dessas fissuras, que são as famosas trincas, né? Tem algumas que têm espessuras maiores, outras menores. Então, nós vamos estar fazendo a injeção de resina epóxi para trazer de volta a monoliticidade do concreto, que é retomar a esse concreto a função estrutural dele. A gente está prevendo em torno de 10 a 12 funcionários para poder fazer essa etapa da obra e não devemos passar de 3 meses aqui. Todo o trabalho vai ser feito aqui por baixo. A gente vai estar montando andame suspenso nesses viadutos para poder fazer esse trabalho que eu citei anteriormente, mas no trânsito mesmo não vai ter interferência. Na passarela de pedestres, talvez a gente tenha alguma interferência devido aos cabos de aço que vão dar sustentação ao nosso andame. Eles vão ter que passar por dentro dessa passarela. Então, isso pode ser que atrapalhe um pouco a passagem dos pedestres, mas não é nada que vai impedir eles de estar passando. Sibélia, a gente quer muito agradecer a tua disponibilidade e atenção em nos atender diretamente do teu trabalho na Ponte do Fandango, nessa nova etapa de manutenção da estrutura dos vãos da Ponte do Fandango. Obrigada por tua participação conosco aqui no NTSU. Está certo, fico à disposição. Eu que agradeço. Apenas recomendamos mais uma vez aos pedestres que tomem cuidado ao atravessar aos motoristas que reduzam a velocidade ao fazer a travessia da Ponte do Fandango que está em manutenção pelo menos pelos próximos três meses. Esta é a novidade. Daniel, eu volto contigo. Obrigado, Lena, pelas informações. Boa notícia, pelo menos o trânsito não vai ser interrompido e sabemos aí que a ponte está sendo bem cuidada, o acesso principal não é a Cachoeira do Sul. O vereador Gilmar Dutra Vieira solicitou à Prefeitura de Cachoeira do Sul a flexibilização nas regras para atendimento de dogs e food trucks. Ganhou coro o pedido do vereador Gilmar Dutra Vieira realizado na sessão ordinária de segunda-feira requerendo a permissão para que donos de trailers de lanches populares dogs possam disponibilizar mesas e cadeiras em frente aos estabelecimentos para os clientes. Após o pedido, o prefeito Sérgio Guinatti já anunciou estudar esta liberação. O pessoal das lancheirias dos dogs eles têm pedido a flexibilidade e vê que ali a condição deles não causaria tanto, não causaria dano quanto a esse momento do Covid-19 porque abriram as lancheirias estão abertas até as 22 horas com restrições e os dogs pelo menos até as 19 horas que são horário diurno umas quatro mesas umas cinco mesas só para as pessoas que vão meio dia fazer o seu lanche ali que não estão podendo mais que não pode colocar mais mesa ali. Mas igual as pessoas pela necessidade elas têm que usar os bancos da praça para fazer seus lanchinhos pessoas que vêm no interior que vêm para o banco receber e não tem mais uma mesa para poder fazer ali. Eu garanto que seguindo as restrições direitinho com o espaçamento que precisa de dois metros quadrados e ali tem condições nos dogs coloca um horário determinado para eles eles serão responsáveis por aquilo ali se eles não fazer conforme as normas eles vão correr o risco de ser multado. Mas se colocar ali depende do dog colocar quatro mesas seis mesas até certo horário por exemplo até 19 horas então porque daí de noite não tem perigo da aglomeração nenhuma que de dia o pessoal que faz o seu lanche pela necessidade eles têm que vir no centro resolver suas situações quanto a pagar contas e muitos vêm do interior então eu peço em nome deles eu acredito que os vereadores também eu acredito que eles concordam eu acredito que ninguém tinha pensado na situação deles. eu não vejo muita diferença entre ter estar liberado uma pizzaria ou um restaurante que tem as mesas a dois metros de distância de colocar as mesas pelo lado de fora nos dog que por sinal eu acho que o lado externo fica muito mais difícil a sua propagação do vírus então eu acho muito pertinente a tua preocupação eu já coloquei isso também já para o executivo através do procurador jurídico ficou de dar uma analisada depende da secretária que esteja sabendo então eu acho que nós temos que aperfeiçoar isso com todos os cuidados acredito que dá para se fazer vereador isso que tu está colocando também sou parceiro nessa tua reivindicação para que até as 22 horas daí não vai ter aglomeração porque eu fico com pena de meio dia você sabe que a gente trabalha no centro passa e as pessoas estão ali em pé comendo o seu cachorro quente o seu dog o seu x em pé porque não tem nenhuma cadeira e aí você está nos bancos e às vezes em quando não tem lixeira em alguns lugares fica o lixo quase que no chão o prefeito informou que aguardará a atualização semanal das bandeiras de regulamentação do decreto de distanciamento social no estado que ocorre no sábado para então definir novas medidas o governo federal anunciou que vai propor que o auxílio emergencial seja estendido em mais dois meses o valor durante a prorrogação cairia dos atuais 600 para 300 reais a equipe econômica do governo federal encaminha uma solução para estender o auxílio emergencial voltado principalmente a trabalhadores informais a concessão de outras duas parcelas no valor de 300 reais a pressão entre os parlamentares para que o benefício seja estendido com valores maiores o valor que vem sendo considerado agora já é mais alto que o defendido pelo ministro Paulo Guedes da economia que admitiu no mês passado a possibilidade de prorrogar o benefício por um ou dois meses mas com um valor de 200 reais para Guedes o benefício não poderia ser maior que os 200 porque esse é aproximadamente o valor médio pago aos beneficiários do Bolsa Família que de forma geral são mais vulneráveis que trabalhadores informais o próprio presidente Jair Bolsonaro no entanto citou valores mais altos em entrevistas no fim de maio reforçando o posicionamento numa live na tarde de ontem ele disse que a quarta parcela do programa poderia ser de 300 ou 400 reais e a quinta de 200 ou 300 A agência do sul está com seis oportunidades de emprego nesta sexta-feira uma vaga para balconista de farmácia é necessário comprovar experiência e ter disponibilidade de horário uma vaga para farmacêutico outra para mecânico de manutenção de máquinas é necessário ter conhecimento em solda e em sistemas hidráulicos o trabalho é no interior de Cachora do Sul uma vaga para operador e programador CNC uma vaga temporária para assistente de engenharia a sexta e última vaga é para soldador TIC lembrando que não é permitido comparecer na agência sem o agendamento telefônico devido às normas sanitárias o telefone para contato é código de área 513723 54414 a agência FG TACINE fica na rua Júlio de Castilhos número 137 no centro de Cachora do Sul bom ver oportunidades de emprego os últimos meses foram duros para muitos brasileiros e a pandemia de coronavírus colocou muitas famílias em dificuldades e foi justamente esse fator que motivou um grupo de WhatsApp a se mobilizar para ajudar essas pessoas através das redes sociais eles obtêm ajuda e prestam contas do que fazem a repórter Helena Caetano foi saber mais sobre esse grupo de voluntários que é chamado de Anjos na Pandemia é isso mesmo Daniel já há alguns meses esse grupo de voluntários se reuniu em prol de simplesmente fazer o bem e tudo isso começou em função da pandemia de coronavírus a partir daí foi o gatilho inicial muita gente precisando de ajuda aqui nós temos apenas alguns representantes do grupo que somam em torno de 35, 40 voluntários que na hora do pega realmente se reúnem se juntam para correr atrás e para ajudar as pessoas é isso Wagner? é isso a gente tem uma diretoria formada estamos constituindo uma associação com estatuto com regulamentos pagamos mensalidade é uma associação sem fins lucrativos e a gente arrecada com a comunidade alimentos fraldas leite materiais de construção móveis usados temos um uma diretoria que tem uma caminhonete a gente vai buscar vai fazer a entrega então a gente tem um sistema de cadastro também e uma parceria com a Estaz que nos fornece uma lista de pessoas que a prefeitura ainda não conseguiu atingir pessoas que não receberam nenhum tipo de auxílio a gente vai fazer a entrega tu está à frente deste grupo para ti é um propósito de vida? com certeza é um projeto que começou alguns anos atrás com o projeto princesinha Isabelle da falecida Isabelle que faleceu lá no Seringa a gente criou um projeto e eu e a Fernanda minha vice-presidente começamos esse projeto com a corte do Musa Gremissa que atual Musa Gremissa é filha dela Isabel Furtado e a gente começou a fazer pedágios fazendo atividades em asilos em creches com índios e esse projeto foi se transformando até que a gente atingiu um nível adulto a gente começou a trabalhar com pessoas pais agora a gente tem a Fernanda que é a nossa secretária a gente tem outros que não estão aqui a Renata que é da secretaria também a gente tem também o pessoal da tesouraria da Nubia tem o outro vice-presidente o Daiso a gente se une faz reuniões de quinzenais e a gente colocou algumas metas entre elas a gente começou a arrecadar alimentos arrecadar também fraldas e doar para famílias que estavam pedindo depois disso começaram a surgir outras ideias Wagner além disso vocês tem assim várias frentes de atuação a gente percebe em alguns finais de semana tem voluntários na porta dos supermercados ali estimulando as pessoas a fazerem doações essas doações de que forma são canalizadas elas chegam até o público-alvo então a gente começou a fazer um trabalho de arrecadação de alimentos eu como sou promotor de eventos eu tenho uma facilidade de conseguir prêmios então tenho passado no comércio e os comerciantes tem dado prêmios para a gente sortear para quem está doando alimentos então o pessoal doa um quilo de alimento a gente entrega um cupom a pessoa preenche e concorre aqueles prêmios a gente faz uma live na segunda-feira e sorteia ao vivo esses prêmios Rede Super da Avenida Brasil e na Rede Super da Praça Honorato que é um parceiro nosso a Rede Super abriu as portas tanto os clientes como os funcionários gerentes nos receberam muito bem e a gente tem feito um trabalho de arrecadação ali na primeira etapa que a nossa meta era uma tonelada nós arrecadamos cerca de 490 quilos de alimentos que deram 49 cestas que nós fomos entregando a essas famílias que ainda não receberam o auxílio da STAS e nós recebemos a lista do Júnior das Neves e fomos até a casa das pessoas entregar A Fernanda comentava agora há pouco que as pessoas estão fazendo doações de roupas e o interessante da coisa é que vocês solicitarem e as pessoas estão obedecendo a isso estão entregando roupas úteis, servíveis e já lavadas Sim, por causa do coronavírus a gente tem aceito somente roupas já esterilizadas já lavadas para que as pessoas tenham a possibilidade de utilizar roupas que possam usar e a gente necessita muito tem havido muitos pedidos de cobertores de roupas de inverno porque muitas vezes as pessoas dão a roupa na estação errada dão roupas de verão sendo que agora é inverno e as pessoas precisam de roupas queitas calçados calçados masculinos também está precisando muito E vocês incentivam também as pessoas no momento em que recebem a roupa parou de usar passe adiante Passe adiante porque cada um pode ajudar a pessoa que recebe ajuda ela também pode ajudar o próximo então tem sido feito um trabalho de conscientização para que não seja jogada a roupa fora para que seja utilizado nós mesmos estamos gravando as roupas que foram doadas sem gravar nós estamos levando para nossas casas estão sendo gravadas essas roupas porque as pessoas muitas vezes utilizavam a roupa até sujar e jogavam na sanga ou queimavam então agora a comunidade cachoeirense está tendo a oportunidade de conhecer uma associação onde as pessoas recebem roupas em condições de uso e muitas vezes as pessoas descartariam no lixão público e agora elas sabem que tem aqui elas podem vir e doar para que alguma outra pessoa pode ser beneficiada alguma família será utilizada o que alguém não precisa outra família pode utilizar e vocês monitoram tudo isso também não simplesmente entregam a roupa para qualquer pessoa e não fica mais sabendo o que acontece ou vocês têm certeza realmente que as pessoas que recebem essas roupas essas doações são pessoas que precisam não é feito um cadastro com as pessoas com os dados e nós frequentemente fizemos visitas e muitas vezes a gente vai levar um alimento e a pessoa precisa de um encaminhamento médico ou alguma outra situação e a gente ajuda aconteceram casos de pessoas que não encaminharam benefício emergencial porque não tinham internet e com a nossa ajuda a ajuda de voluntários foram encaminhados e agora elas receberam 600 reais e não estão precisando mais da ajuda de alimentos eu vi que estão recebendo agora há pouco doações a todo momento o pessoal já descobriu esse trabalho de vocês e já está de uma certa maneira chegando até aqui em frente a pracinha do Cândida onde fica a sede do Anjos na pandemia para fazer doações agora há pouco chegou inclusive um motoboy trazendo uma caixa de leite verdade a cachoeira é bem solidária eles estão sempre abraçando as causas nossas geralmente alimento a gente mais tem arrecadações nas casas também roupas roupas de criança que a gente precisa também porque tem muito recém-nascido vindo tem crianças que de 3, 4 meses que precisam geralmente de roupa de inverno então eles ligam entre em contato com a gente a gente vai e busca vou falar com o Wagner agora para a gente encerrar mencionando o seguinte Wagner o trabalho de vocês continua se Deus quiser logo vai passar essa pandemia mas a intenção de vocês em vez de Anjos na pandemia a associação segue sendo a Associação Anjos que seguirão prestando atendimento à comunidade com certeza a nossa associação foi criada com o objetivo de prestar assistência para pessoas independente da pandemia foi começado com o nome de Anjos da pandemia mas seguirá como Associação Anjos a gente tem várias freios como eu te falei uma muito importante agora durante a pandemia foi a nossa meta de entregar mil máscaras para a comunidade e a gente conseguiu quatro costureiras voluntárias e entre nós a gente começou a arrecadar TNT tecido e fazer máscaras cerca de 700 máscaras já foram entregues à comunidade inclusive recebemos uma moção de cumprimentos à Câmara de Vereadores falando sobre o nosso trabalho desejando sorte onde os vereadores reconhecem o nosso trabalho e a gente fica feliz pede que o pessoal continue colaborando doando alimentos doando fraldas principalmente roupas agora no inverno mas alimentos agora mesmo a gente acabou de ajudar uma família ontem que até a minha secretária citou que a gente recebeu um pedido de ajuda de pessoas que estavam se alimentando só com frutas uma senhora que veio de Santa Catarina e não tinha alimentos com um filho de quatro dias uma menina de quatro anos e elas não tinham o que comer a gente fez uma função muito grande dentro do nosso grupo ali todo mundo ficou preocupado a gente colocou no Facebook no WhatsApp foi avisando o pessoal e em horas a gente conseguiu ranchos a gente conseguiu remédios para a dor que ela estava sentindo muitos alimentos mesmo ela está muito feliz então a meta o nosso objetivo está sendo alcançado dia a dia que é ajudar o próximo então a gente tem a página lá Anjos na Pandemia para o pessoal poder curtir lá acompanhar o nosso trabalho e quem for na Rede Super na sexta, no sábado e no domingo vai poder doar um quilo de alimento e contribuir para diminuir o sofrimento dessas famílias legal então obrigada a vocês pela participação conosco aqui na TV Caxeira no NTSU parabéns pelo trabalho aí e você que nos acompanha já sabe então lá na internet através do Facebook pode acessar a página facebook.com barra Anjos na Pandemia para acompanhar o trabalho desses voluntários e também para fazer parte de uma maneira toda especial doando se integrando de uma maneira toda especial ajudando quem está precisando Daniel eu volto contigo obrigado Lena pelas informações parabéns a este grupo de voluntários vamos de imediato para a tela ver mensagens que estão chegando dos nossos telespectadores a Elisabeth manda mensagem para a gente aqui chuvinha boa em Cachoeira do Sul boa para dormir ou assistir filmes dizer que a Elisabeth é isso aí quem pode né é bom demais grande abraço Elisabeth boa sexta-feira para você o Lauro de Três Coroas aqui em Serra Grande Três Coroas começou a chover agora minha esposa Nilva e eu estamos assistindo o NTSUL vamos ver a foto que o Lauro mandou para a gente de Três Coroas legal muito obrigado aí ao Lauro grande abraço para ele né e para a esposa também que estão nos acompanhando aí nesse município de Três Coroas na Serra Gaúcha o NTSUL o NTSUL de hoje está acabando mas você pode continuar acompanhando as notícias de Cachoeira do Sul através do nosso site acesse novotempo.com barra NTSUL tem também a nossa página lá no face facebook.com barra tv cachoeira a gente volta na segunda-feira ao meio-dia você fica agora com o programa Está Escrito uma excelente tarde para você ótimo fim de semana tchau